A paz de Deus a todos, vamos pintar esse lindo barrado azul Primeiro você pega a régua, faz aí esse quadrado no guardanapo, tá bom? E preenche todo de azul Azul marinho, tá pessoal? E aí eu peguei o estêncil, coloquei ele aí e saí dando batidinhas, ó Batendo com o pincel e tinta branca Espera esse azul secar bem, tá bom? Para poder você colocar, fazer essas batidinhas com estêncil Também vê aí se você mediu direitinho para que ele fique todo regular Aí como eu não medi direito, ele não ficou muito retinho, muito certinho Mas o certo é você medir, passar uma fita crepe, tá bom? E passar uma fita crepe também em cima do estêncil para que ele não fique dançando Aí como eu não estava com a fita, eu fiz só para mostrar a vocês aí como é fácil Olha lá gente, aí eu pego, retiro ele, coloco aí nessa outra parte E dou aquela batidinha com branco e já ficou lindo esse barrado aí no guardanapo Gostaram? Gostaram?